aaaah Hammer Vou montar a banda O Fudido e o Filho da Puta? Eu sou o Fudido Se tirar Nuki, eu garanto todos os mapas Caralho, tirei, tirei Nuki Se não garantir, acabou Não, todos, calma Calma, deixa eu colocar Agency, Workout, Office, Rubi Por que essa moça dá foto da Erika? Eu não sei, eu taquei Erika Jovem no Google Apareceu ela Eu adoro o canal Lucas Suiz Turteliro Bora, qual que vai ser a estrategia? A bomba vai ver sozinha e o resto é vivo Tá, cadê a bomba? A comunicação é a base de um time Ah, a bomba ta lá B, perdemos, perdemos, acabou pra nós Eles são muito burros, mano É verdade Já que o Bida não ta aqui, então eu vou nadar por ele Ah, o Naná não bate Vamos ver que é embala, sensacional Quem coloca o nome baixinho? Nossa senhora Não acertei, não acertei absolutamente nada Quando vocês puderem, abre o navegador e digita corno.top Que isso? Guys, tem que avançar esse meio Nossa Tudo bem, eu adoro um tiro na ronca Puxaram o meio, guys Eu vou começar a playar um game agora que não é CS O jogo se chama Filho da Puta Tô com 25 de vida e muita vontade de vencer Eu sou Barry Grylls Tá lagando, cara Já voltei, já voltei Cara, dentro do bombe da ave ele tá morto, velho Here we are at the major with Leonardo How does he do this? No meio, tá? Eu não acordo levantar a mão Cês já foram corno? Cês já foram corno? Cês já foram corno real ou não? Porra, quem nunca, né? Então, que eu saiba eu nunca fui Um animal sem chifra é indefeso Matei! Vem, vem, vem! Vem aonde? Ai, tomei Da bomba Dentro da beta, hein? Cara, ruxaram um fundo e tem um porta Eu vou voltar lá pra base Vamos recuperar e... Boa glória Maria Chapada Só é corno quem descobre Então, não descobri, não sou corno Vai, eu bagulei que todo brasileiro é corno É verdade É verdade Por que, Luiz? Você pode me dar uma boa? Não, nem fudendo que você acertou, velho Isso, ó, corno Ah, mano, eu sinto que o Guaximim tá se esforçando pra perder, velho Ah, vai tomar no cu, mano Mas tem que trocar, mano Eu entro numa emoção da hora e morro, mano Caralho, mano O cara é basicamente o 50 cent, velho Eu dei sete tiros dele E o cara não morreu Vai, ó Renato, Renato, vem Não, mas eu tô falando, tipo assim, cara Eu vou ser o primeiro Eu vou morrer, velho Porque o cara que eu tô, caralho Só que cês não vão entrar Quer apostar quanto que eu vou ser o primeiro entrar? Eu vou morrer sozinho E ninguém vai dar 3 Eu aposto Não vai nem precisar dar 3, cê vai matar os dois, Renato 3, tá? 3 Eu vou ser o primeiro a morrer Sai da frente CT tem 2 Ah, tem um cara marcando a gente volta Razão, olha o meio aí, meu amor Quantos passam? 1 2 3 Sobrou, passou 3 Gente, deu um pouco ruim Mano, eu nem sei Ah, velho Ah, eu matei um Não, não matei Foi o Gostini Ah, filha da puta Ai, porra Tem 2,6, 2,6 Fudeu, vou tentar fazer uma play aqui, Gerson Você consegue tentar, não? Inferno, vai ter que ser aqui, ó Ah, quase Caralho Desculpa E eu E eu, e eu, tu sem ar Cala a boca, cala a boca, cala a boca, aí, velho Cala a boca Puxa, grossa, né? Eu vou descer aqui no meio e vou pegar um cara Adoro pegar um cara no meio Que delícia, mano Tem altar Não Como é que é o nome daquilo? Altar, é É isso Ah, você tá brincando com a boca O cara arrumou já nem smoke quando eu tiro a mira Guys, eu preciso de ajuda Acho que a gente já largou Ele falou Escuro, 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 escuro Mano, que jogo é esse, velho? Onde eu tô escutando de onde vem os caras O que que tá acontecendo, cara? Cê tem de aula Cadê o Bomba, velho? Ah, só onde é que tá o Bomba, irmãozinha? Tô na pia Tô plantando Tem escuro, escuro, escuro Tira a cara Vai redar, cara Caralho, joga demais Caralho, mano Que aula de CS gol com essa desgraçada Deu com todo respeito, obviamente, né? Caralho, deu aula, casinha Que que é isso, cachorro? Ok, vamos casar e separar Várias vezes Ih, rushou fundo Guys, fudeu Isso aí é meu time, guys É o abuso Ah, não, velho Caralho Caralho Cachaceiro não pode É o nome dele Boa, Renatinho Boa Caralho, amor Eu acabei de ganhar pra você o round de passada Você me trata desse jeito Ah, amor Você sobe perto das coisas pra olhar o homem Ah, rush me help Ah, mano, mas que bucilinha, cara Boa, imbecil Ah, escuro Ah, guys, vocês querem me matar, velho Não é possível Ninguém tá olhando escuro Seu boca de estopa do caralho Meu Deus do céu Caralho, que vontade de espancar vocês Que isso? Mata, Eric, que eu vou passar, vai Vai, passa Mata, mata, mata Vou te chamar de meu bem depois Ah, vai Mas não com esse cara, velho Escuro, escuro É... Mano Pô, da hora tem 10 Onde eu vou, cara? Mata dois Eu tinha matado dois, velho Caralho, calma Eu não consigo matar todo mundo tão rápido Não, não é Pode passar Eu vou ficar cravado na esquina Tem um B Mó, eu sou a linda Peraí que eu vou matar aqui, ó Ó lá, ó Pokémon Pokémon Use the name Vamos ruxa meio, ruxa meio, vamos ruxa meio Calde mongol Eu vou, vamos Eu vou também Eu não vou, foda-se Então mama Eu acho que tô indo bem Cara, se vocês quiserem eu ganho pra vocês em Negev essa partida Pra vocês não ficarem muito assustados, sabe? Vai, cara, vai Realmente, Eduardo, demorou pra cá Cala logo, filhinho, você foi, nunca morreu Eu tava furo Filhos, uma puta Seu cara não seteia, ele tá com menos 90 de vida Você vai matar, eu vou ver Vai, guaxinim, mata esses bostão agora Vai ter um na varanda pra te matar de costas Cuidado, guaxinim 3, 2, 1, guaxi NEM AAAAAAAH Aos vai dar um na ter um menos 90 e um menos 80 Agora eu fiz barulha Desculpa Vai Érica Ah, cara Arruxaram meio, velho, meu Deus Ah, cara, o guaxinim tá trolando muito esse jogo, velho Nossa, eu tenho que pagar tanto boleto Ah, é ruim, puxou meio, velho, é o único que eu tomei tiro, velho, não faço a menor ideia. Glória chapada, isso aí não é uma negueve, ô seu desgraçado do caralho. Deus do céu, tá atirando igual uma metralhadora, uma pistola, ô seu lixo. Mano, eu não queria falar nada não, mas o nosso libido tá meio fraco, viu? Vai passar laranda, hein? Da puta! Os caras tão avançando a fundo. Eu sou um mongoloide! Nossa, o cara caiu dando tiro nele, velho. Guys, vocês tem que matar o cara, vocês tem que matar o cara. Eu matei o meu, pau no cu de vocês, né? Eu matei o meu também. Eu não quero saber, foda-se, smokey ainda. Caralho, mano, que grosso, mano. Meu pra B, meu pra B. Ai, Craig. Me encerrou tudo. Mano, quem que tem a risada do Zacarias aqui? É o arredondado, né? Didi! Olha, o meio tá demitido, viu, gente? Não tem meio, tá demitido mesmo. Nunca teve meio, velho. Ah, velho, não tem varanda, não, cara. Acabei de chegar no meio! Ela fez um tom de dó menor, então ela tá brava. Pois é, ela não tá contente, velho, mesmo assim. Olha a varanda aí. Peguei o meio. Cara, eu acredito que dá pra pegar um cara aqui, ó. Só pelo roleplay mesmo, mano? Tá ligado. Renato, se você ganhar isso, eu te compro um Fabio Porchat. Ele foi pro fundo. Não acredito que ele foi pro fundo, velho. Mano, por isso eu odeio o chinês, velho. Já põe. Que? Eu vou te escondir, porque eu não sei onde tá. Tá comigo, tá comigo. Tá bom, tá bom. Calma, eu tô chegando. Calado na bomba. Esquerda. Calma, guys. Boa! Bah, cara, desse, né? Sempaí, tebaió. Ai, o que você falou? Perdão. Ai, foi do lado, velho. Foi do lado. Ah, Lolo. Fez essa play pra irritar a gente. Eu sabia! Fucking no, man. Fucking no, bro. Fucking no. Pune, só tem retardado aqui, tá, Pune? Já tô te avisando pra vocês. Não, peraí. Tchau, 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 tchau.